Se Joga eee Se Joga eee Se Joga no balanço desse amor No balanço do louvor Se Joga eee Se prepare, se prepare, se prepare Aleluia A mãozinha lá em cima, pra Jesus Quantos aqui podem dizer aleluia? Um dia nos teus braços Vale mais que mil Uma hora nos teus braços Tente pro tempo não passar Um minuto nos teus braços O relógio vai parar Um segundo não vou te deixar Agora abraça Jesus Nos braços de Jesus Eu quero me jogar Quantos aqui são apaixonados e louco por Jesus? A mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima Se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga no balanço desse amor No balanço do louvor Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga no balanço desse amor No balanço do louvor Joga a mão pra cima, na mão, na mão Um dia nos teus braços Fale mais de mil Uma hora nos teus braços Pedi pro tempo não passar Um minuto nos teus braços O relógio vai parar Um segundo não vou te deixar Agora abraça Jesus aqui Nos braços de Jesus Eu quero me jogar Quantos aqui querem se jogar nos maços de Jesus? A mão se vai cima, a mão se vai cima Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga No balanço desse amor, no balanço do louvor Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga Se joga no balanço desse amor, no balanço do louvor Se joga a mão em cima Se você é apaixonado e louco por Jesus Se prepare pra se jogar Se joga, é Se joga, é Se joga no balanço desse amor No balanço do louvor Se joga, é Se joga, é Se joga, é Se joga no balanço desse amor No balanço do louvor Se joga, é 4, 3, 2, 1 Olha pra Isabelle e olhe pra você Ela também é do Kids Ela é uma criança Kids Hoje ela já é uma adolescente E eu tô ficando velha mesmo Mas ela é uma adolescente E ela continua aqui no Kids Aprendendo cada vez mais do Senhor E sendo usada e sendo uma bênção Então você se espelhe Seja ela uma inspiração Pra sua vida Tá bom? Ó, você é um dia aqui Tá aí sentadinho Aqui em cima Falando do amor de Deus Amém? Deus abençoe Boa noite Passeja convosco Amém Muito bem Bom, sempre que eu venho aqui Eu tenho que fazer uma coisa O que eu tenho que fazer? Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Isso mesmo Então eu vou falar assim pra vocês Ó Vocês estão prontas, crianças? Vocês vão responder o quê? Bob Esponja Vixe O que vocês vão responder? Se eu não ouvi direito Aí eu vou falar assim Eu não ouvi direito Aí o que vocês vão falar? Se eu não ouvi direito Então vamos lá Vocês estão preparados pra falar todo mundo junto? Tá? Beleza Então vamos lá Vocês estão prontas, crianças? Se eu não ouvi direito Eu não ouvi direito Se eu não ouvi direito Agora eu vou ouvir Então todo mundo aqui tá pronto Pra ouvir sobre a palavra de Deus Então vira pro seu amigo que tá do seu lado Faz assim, ó Shhh Vira pro amigo que tá do outro lado Faz assim, ó Shhh Fala pra ele assim Amigo, amiga Agora Eu vou ouvir O que Deus quer falar comigo Então não fala comigo não Porque eu vou estar concentrada O que que tá escrito aqui? Shhh Foi baixinho Vamos lá, de novo Pera, pera Ixi O que que O que que tá escrito aqui? Shhh Muito bem Então eu trouxe uma coisa aqui Na verdade eu trouxe duas Tá bom? Olha o que eu tenho aqui O que que é isso? Uma caixa Tá bom Vou deixá-la aqui do lado, hein? Chocolate Será? Vamos ver, hein? Eu tenho outra coisa aqui, hein? Outra caixa Chocolate Vocês acham que tem chocolate aqui? Não Sim? Bom Eu tenho aqui duas caixas Eu quero saber Quem escolheria essa caixa preta aqui? Levanta a mão Ah, tá bom Agora eu quero saber Quem escolheria a amarela? Tá bom Tia Por favor Quem escolheria a amarela? Fica com a mão levantada Tia Pode escolher alguém pra mim Que escolheu a amarela? E que quer vir aqui, né? Por causa da beleza Achei ela bonita Porque ele achou ela bonita Porque achou bonita Beleza Pode vir aqui Pra segurar a caixa pra gente A mais convidativa Quem falou isso? Ele Ele é alguém Agora Quem escolheu essa aqui? Tia Pode escolher alguém Que escolheu essa Por favor Tá bom Por que você escolheu essa caixa? Porque é mais bonita Porque é mais bonita Porque é mais bonita Vamos conhecer quem está aqui com a gente? Henrique Qual é o seu nome? Henrique Quantos anos você tem, Henrique? Onze Onze Qual é o seu nome? Gustavo Gustavo Quantos anos você tem, Gustavo? Oito Oito Muito bem Henrique O que você acha que tem dentro da caixa? Não sei Não tem ideia Você acha que tem alguma coisa? Sim Chocolate Chocolate Oi, gente Vamos ver o que tem dentro das caixas Certo? Pode abrir a sua caixa, Henrique Uma bíblia Mostra a bíblia pra gente Ah, então ok Escolheu essa caixa Muito bem Agora vamos ver O que tem na sua caixa, Gugu Chocolate Masca Uma peça Tem uma pedra O que que você Peraí, peraí Vamos ouvir o Gustavo Que achou que tinha um chocolate Encontramos uma pedra na caixa Achei muito ruim, né? É verdade Não, não come não Não come não Muito obrigada, gente Vamos aplaudir pela vida deles Nossa, tá muito baixo Mais Muito bem Então vamos lá Vamos falar um pouco Sobre o que nós vimos aqui Certo? Tiveram pessoas Que acharam a caixa Amarela bonita Certo? E na caixa amarela Nós tínhamos a bíblia dentro Enquanto outras pessoas Acharam a caixa preta A mais bonita E o que tinha lá Era uma pedra Quando a gente faz Essa brincadeira A gente descobre que No nosso interior As coisas podem ser diferentes Na minha opinião As duas caixas Eram muito bonitas Só que Nós vemos a diferença De uma pra outra Porque dentro de uma Nós encontrávamos A palavra de Deus Dentro de outra A gente encontrou Uma pedra Suja A gente encontrou Uma pedra onde? No meio da rua A gente encontrou Uma pedra Não é verdade? Então olha só A gente aprende Que dentro do nosso coração Nós podemos escolher O que vai ter aqui dentro Se nós vamos ter A palavra de Deus Aqui dentro Ou se nós vamos ter Coisas sujas Coisas fúteis Nós que escolhemos isso Pode colocar o próximo versículo Pra mim Ou o próximo slide Pra mim por favor Obrigada Olha só Em 1 Samuel 16, 7 Aonde está isso? 1 Samuel 16, 7 Vamos todo mundo junto? Onde está esse versículo? 1 Samuel 16, 7 Muito bem Está escrito assim Porque o Senhor Não vê como o homem vê Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Quem aí conseguiu? Quem aí conseguiu Tem olhos assim super mágicos Que conseguiu ver o que tinha dentro Que estava invisível Assim você enxergou Aqui dentro Mas você conseguiu ver Quando a caixa estava fechada Ou só quando ele tirou A pedra da caixa Só quando ele tirou Porque a gente não consegue ver o que tem aqui dentro Aqui dentro a gente não consegue enxergar Mas é como se Deus Conseguisse enxergar aqui dentro Porque quando ele olha para nós Ele sabe o que tem aqui dentro Do nosso coração Vocês fazem um coração com a mão para mim Vê? Faz assim, ó Coração Porque Deus olha o que está dentro do nosso coração Ele não vê só vocês Ele vê o que está aqui dentro Certo? Pode passar o próximo para mim, por favor? Temos uma história Certo? Quem aí conhece? Mordecai Quem falou? Você conhece Mordecai? Não? Quem conhece a Rainha Esther? Já ouviram falar? Hoje, antes de eu vir aqui pregar para vocês A Duda A Dudinha que está ali, ó Ela falou assim para mim Ai, eu conheço a Esther A Rainha Esther Porque ela já ouviu sobre a Esther E é exatamente sobre ela Que a gente vai falar hoje Alguém aí tem o nome Esther? Tem Você pode vir aqui? Pode vir aqui com a gente? É Pode vir? Não Você E se precisa? Ai, que linda Tudo bem? Pode falar aqui o seu nome para nós? Meu nome é Esther Nossa, o nome dela é Esther Assim como a Esther A Rainha Esther da Bíblia, tá? Você ajuda a gente hoje a contar uma história? A gente vai contar uma história E eu preciso da sua ajuda Porque você tem o mesmo nome da personagem Pode ser? Muito obrigada Então, olha só A gente vai contar a história da Rainha Esther Algum garoto pode fazer o papel do nosso rei? Encontramos o nosso rei Gente, aqui está sendo o quê? Uma novela ao vivo para vocês, tá bom? E qual é o seu nome? Richard O Richard vai ser o nosso rei Ok? Rei, pode vir aqui Por favor, rei Muito bem O nosso rei está bem ali E agora nós precisamos de algumas meninas Quem gostaria de participar? Pode levantar a mão Tia, pode escolher Oito meninas para mim, por favor Oito meninas Tem que ficar no lugar Senão a tia não vai escolher Temos três Muito bem Muito bem Muito obrigada Vamos conhecer quem está aqui para nos ajudar hoje Certo? A Esther e o Richard a gente já conhece Vamos lá Qual é o seu nome, princesa? Maria Maria Helena Deixa eu retrasse vocês Para aí Helena Lívia Lorena Lara Lara Tofia Alice Manoela Laura 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 Certo Nós temos aqui Muitas princesas lindas Certo? E elas vão nos ajudar A contar a nossa história de hoje Então, certo dia O rei Quis escolher Uma futura esposa E ele foi Atrás de uma rainha Mas a rainha não quis Então ele falou assim Tudo bem Eu vou fazer um concurso E vou chamar as mulheres daqui E uma delas vai ser a minha futura esposa A futura rainha Então, nós tivemos muitas escolhidas Para participar do nosso concurso E elas ficaram 12 meses se cuidando muito Gente, meninas Vocês gostam de passar perfume? Gostam de passar maquiagem? Como vocês gostam de se arrumar? Como assim? Sim Sim A pulseira? Sim E vocês também? Quem aí gosta muito de se arrumar? Oh, muito bem E olha só, hein Eram todas meninas lindas Assim como as nossas atrizes São muito lindas Nossa E aí Chegou o grande dia Que era depois de 12 meses 12 meses é muita coisa, né? Um ano Um ano se cuidando Passando perfume Olho no corpo E chegou o grande dia Você não vai ser largado? Entendi Então olha só Chegou o grande dia E logo depois Do rei Ver Todas elas Olha só Quem tinha falado dele? Mordecai Você, né? O Mordecai Que ele fez Ele falou assim Para Esther Olha O rei Vai fazer um concurso Um concurso Um concurso para escolher A futura mulher dele Só que Esther era judia Mas ela não podia contar Entendeu? Que os parentes dela Eram judeus Para o rei Então ela não pôde contar E ela foi Participou do concurso E adivinhem Quem ganhou o concurso? A Esther 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 ganhou o concurso Porque além da beleza Física dela Como todas essas lindas garotas têm Ela tinha a beleza interior Como todas as nossas atrizes também têm Porque vocês todas são lindas por fora e por dentro Certo, meninas? Vocês também, certo? Vixe! Vocês são lindas por fora e por dentro? Ah, tá bom Então, muito obrigada Meninas Por participarem Pode sentar Muito obrigada, Richard Olha só, hein? Então, na nossa história A rainha Esther ganhou Porque ela tinha Uma beleza Tanto física Como todos vocês Quanto interior Ela tinha um coração bonito Que ela era temente a Deus Quem aí é temente a Deus? Levanta a mão pra mim ver Ah, muito bem Alguém pode me falar O que significa temer? Quem souber o que é temer Levanta a mão Que a tia vai ir até você Tá bom? Quando você fica com medo Quem mais sabe o que significa temer? Temer Temer a Deus Tá todo mundo falando que temer é ter medo É isso mesmo, tia? Será? Porque é assim Ó Quando a gente ouve temer Às vezes a gente pode pensar Nossa, eu temi Eu fiquei com medo Só que quando a gente fala De temer a Deus Significa que a gente tá Obedecendo a Deus Que Deus fala assim Ó, não faz aquilo Aí eu não faço aquilo Porque eu obedeço Eu temo a Deus Certo? Então olha só Vira pro amigo Que tá do seu lado E fala assim Você Teme a Deus? Porque temer Não é ter medo É obedecer a Deus Muito bem Olha só Agora que nós falamos um pouco Sobre o nosso interior Sobre o que tem dentro do nosso coração A gente precisa saber Que às vezes o nosso coração Tá igual aquela caixa Que tinha uma pedra dentro Às vezes o nosso coração tá sujinho E a gente precisa limpar o nosso coração Vocês sabem como a gente limpa o nosso coração? Peraí, peraí, peraí Vocês sabem como a gente limpa o nosso coração? Confessando os pecados? Buscando a Deus Buscando a Deus Obedecendo a Deus Muito bem E quando o nosso coração tá sujinho A gente ora a Deus A gente pede perdão Pelos nossos pecados E depois A gente tem que fazer o que? A gente tem que ler a nossa Bíblia Quem aí tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia? Quem aí tá com a Bíblia aqui? Ah, muito bem E nós Devemos ler a nossa Bíblia A palavra de Deus Tudo que Deus disse As palavras de Deus Que estão aí escritas Nós devemos ler a nossa Bíblia Ai tia Mas eu não sei ler Quem aí não sabe ler ainda? Tá em Apocalipse já? O último livro da Bíblia? Nossa E se eu não sei ler? Eu peço pra mamãe Pro papai Pra titia Pra vovó Já sabe ler? Sim Ah, entendi E aí a gente procura Em todos os lugares A gente tem essa Bíblia A gente vai ler essa Bíblia Até a gente ter outra Vira pro amigo que tá do seu lado E fala assim Nós Precisamos Ler a Bíblia Orar E jejuar Para que Nós possamos Ser mudados E transformados Por Deus Vocês sabiam Que quem ama a Deus Obedece os mandamentos dele? Quem sabia disso? Porque se eu amo a Deus De verdade Eu vou fazer O que ele disse Pra mim fazer Jesus morreu na cruz Porque os nossos pecados Nos afastaram de Deus E toda vez que você peca Você tá voltando A fazer aquilo Que te afastou Do seu pai Então Quando a gente Ama a Deus De verdade Se eu amo a Deus Eu quero Me manter afastada dele? Não Então se algo Me afasta De Deus Se o pecado Me afasta De Deus Então eu não quero Pecado Então eu digo Não pro pecado Porque eu sei Que aquilo vai me afastar De quem eu mais amo Nesse mundo De quem eu mais amo Na minha vida Então se eu realmente Amo a Deus Eu vou obedecer Os mandamentos dele Vocês sabiam Que quando a gente É obediente a Deus E quando eu passo A ser obediente a Deus E eu falo dele Nos lugares As pessoas vão perceber O brilho que vocês carregam E elas vão querer Isso também Elas vão ver Como você é E elas vão querer Ser assim também Elas vão ver A alegria que você tem E elas vão querer Experimentar Da mesma alegria Então Quando a gente fala De mudança Aqui do coração A gente fala Sobre um Jesus Que nos impactou E sobre como Nós podemos Impactar a vida De outras pessoas A partir disso Olha só No reino dos céus Se nós quisermos Ir pra lá Devemos ter um coração puro Um coração limpo Por dentro Quem aí quer ter um coração Bem limpinho Levanta a mão Bem limpinho Vira pro seu amigo E fala assim Você Tá com o coração Coloca a mão no coração Tá com o coração Limpinho Ou sujinho Tem a palavra de Deus Ou sujeira Olha só Quem aí Quer ter o coração Bem limpinho Levanta a mão Mais ou menos Porque Jesus Porque Jesus se agrada Do nosso coração Limpinho Certo? Então eu vou chamar Pessoal do louvor Por favor E quem quer um coração Bem limpinho Levanta a mão Eu vou pedir pra vocês Sentarem aqui Vocês podem sentar aqui Aqui Só aqui Nessa parte Bem devagar Não precisa correr Não precisa correr Então agora Nós vamos falar com Deus Falar assim Deus Eu quero ter um coração Limpinho Eu quero que o Senhor Me limpe Porque eu quero Viver em cima Da tua palavra Eu quero obedecer Os seus mandamentos Eu quero ter um coração Lindo e puro Assim como diz ter Pra que eu possa Mais do que ser Transformada Mas também Impactar a vida De outras pessoas Certo? Então ó Vamos todo mundo Agora fechar Os olhinhos Eu quero ver Os olhinhos Todos fechados Agora Os olhinhos Fechados Porque agora Nós vamos ouvir Um louvor E falar com Deus Você é bem-vinda Diga pra Deus Que Ele é bem-vindo Pra entrar no seu coração Que você não quer mais o pecado Que você se esvazia Você deixa tudo ir Pra que Ele possa entrar Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu vou pedir isso Eu vou pedir isso Eu vou pedir isso Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Os tios podem vir orar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Legenda Adriana Zanotto